Criatura, vão pegar o seu dinheiro da poupança e da conta corrente. É isso mesmo. O seu dinheirinho, vão pegar ele lá na conta poupança e na conta corrente. Tá sabendo não? É, eu sinto muito por essa informação. Eu não queria trazer essa informação. Mas como eu trabalho com informação, tenho que passar aqui pra vocês. Pra ver se dá tempo você correr imediatamente e pegar o seu dinheiro na conta poupança e na conta corrente. Gente, nessa madrugada aconteceu algo que deixou todo mundo assim. É, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vou dizer agora o que é que você faz. Entendeu? Foi aprovado hoje, de manhã, olha, de 1 hora e 50 minutos da madrugada, eles que estavam mexendo lá pra aprovar. Pra aprovar um projeto de lei para permitir o go-ver- Entendeu? Nó. Go-ver- Entendeu? Nó. Entendeu, né? Você vai entendendo, coloca assim, tô entendendo. O projeto de lei pra o governo Nó pegar o seu din-din e o meu din-din da poupança e da conta corrente. Eu vou explicar bem direitinho aqui porque ainda dá tempo você correr pra tirar o seu din-din dinheiro. Minha esposa tá aqui perto de mim só observando o que eu tô dizendo pra eu não dizer errado. Eu não vou dizer errado, não. Vou dizer bem direitinho agora. Ela já tá aqui com o celular tirando, pelejando pra tirar o dinheiro do pai dela. mas aí o pai dela tá dizendo que tem que procurar outra empresa. Eu vou dizer pra vocês. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou explicar direitinho o qual é de quais contas de quais contas é poupança e corrente, certo? Poupança e corrente. Mas não é de contas ativas. Não é daquela conta que você tá movimentando todo dia, toda semana, todo mês. Não é daquela poupança que você tá movimentando toda semana, todo mês. Mas, porém, existe mas existe em torno de 8 bilhões e 500 milhões de contas esquecidas. É isso, filha? Que alguém que você criou uma conta corrente que você finalizou sua conta não mexe mais mas tem um dinheirinho lá. E às vezes você não sabe e eu vou lhe dizer aqui agora pra você correr e ir atrás. Então vamos lá. Perto de um de duas da madrugada eles estavam tentando aprovar e nada, nada, nada. Aí, ô, glória. Só que quando foi de manhãzinha aprovaram, meu irmão. Aprovaram. Autorizando ao go ver termina com nó. Entendeu? Aí na sua conta e pegar tudo que tem alguém que chama confisco. Alguém que diz que o go ver que termina com nó está confiscando. O que é confiscar? É pegar tá aqui na sua conta aqui, ó. Aqui na sua conta aqui, ó. Aqui temos 500 reais. O que é confiscar? Aqui a sua conta e aqui a conta aqui aqui que vocês não estão vendo a conta do go ver termina com nó. Go ver entendeu? Confiscar isso aqui, ó. 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 Caiu, caiu aqui. Peraí. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Tenha calma. Ficou o que aqui? Nada. Por quê? Tem alguém que chama que é um confisco. Não sei o que estou dizendo que é confisco. Mas alguém usa esse termo. Porque o go ver termina com nó vai pegar o o senado autorizou ele o go ver a pegar. Só está faltando agora uma coisa para virar lei. A canetada de um homem. Se esse homem assinar aí eles vão começar a pegar e podem pegar 8 bilhões e 500 milhões para ajudar umas besteirinhas que está que está precisando o governo que termina com nó que está precisando quitar umas coisas nosso aumento agora ainda é de 2024 não é 2025 não. Minha esposa está aqui do lado pelejando para tirar o dinheiro do pai dela só que está super interditado todo mundo. Agora vamos lá. Caso caso o assine presidente depende agora só da canetada ele assinar ele vai assinar sim ou não? Haddad está querendo isso sim ou não? Estão chamando ele de taxação Haddad de taxação né? É taxa 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 imposto 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 então vamos lá vou dizer a você você vai no Banco Central no Banco Central no site oficial no site oficial do Banco Central para saber se você tem dinheiro lá tem 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 muito dinheiro não é pouco não não é um milhão nem dez milhões não é um bilhão não que tem o governo que termina com N.O. Governo pode pegar até oito bilhões e meio é muito dinheiro e muita gente não sabe muita gente não sabe que tem dinheiro lá na sua poupança na sua corrente de contas que foram encerradas ou melhor que foram esquecidas não é de contas ativas entendeu a sua poupançazinha lá que você tem ai meu Deus meu Deus não no momento não no futuro pode ser já entendeu a estrada não já está feita e lembra de colo de mel e lembra pode se repetir quem garante que não pode hein hum hum é hum a estrada está feita no momento não mas entendeu ai Luiz Luiz Silva assinando ai vira lei ai você tem que ir olha imediatamente ao site do Banco Central e cuidado porque vão colocar muitos links falsos pra pra enganar você viu cuidado você não clica em link não você vai direto ao site oficial do Banco Central entendeu e lá em cima no endereço tem que aparecer o nome Banco Central lá em cima cuidado ai o que tiver lá você tire minha esposa está tentando tirar aqui agora aqui ao vivo aqui eu falando aqui com vocês e ela tentando tirar o do pai dela o dinheiro do pai dela das antigas porque tem muita gente que tinha esse dinheiro mas não sabe que tinha é pouco mas é dele então é seu ninguém tem o direito de pegar corra se o Luiz assinar você ainda tem 30 dias quando for oficializado olha você ainda tem 30 dias pra correr atrás quer um conselho quer vá agora tá tomando café deixa esse café pra lá vai fazer isso agora tira o seu dinheirinho lá conta esquecida caixa enfim poupança e corrente né meu amigo o Brasil vocês estão vendo aí o Brasil a dívida que o Brasil tem né é um negócio assim estratosférico tá batendo os recordes como nunca assim é meu Deus do céu ei quem vai pagar essa conta é quem ei quem vai pagar essa conta é quem foram criados se não me engano foram criados agora recente 10 ou foram 11 novos e impostos meu Deus do céu ei pai do céu por que que tem muita gente indo embora do Brasil eu não entendia por que que o povo tá indo embora do Brasil usufruíram aqui das riquezas e tão indo embora do Brasil é artista famoso tem muita artista que você vê aí na TV e você pensa que mora aqui no Brasil mas não mora não mora fora por que? porque tão cansado tão cansado de tanto de tanto de tanto imposto minha gente é por cima das goela ei não era assim não não era assim de jeito nenhum eu não tô falando aqui de política de forma nenhuma eu tô falando aqui da realidade do nosso país e se nós não abrirmos os olhos e já se abrir os olhos já tá abrindo tarde demais porque os caminhos estão feitos minha gente sabe olha aqui eu vou ler aqui agora pra vocês oficial isso aqui é oficial ou melhor é de um site de confiança é a Globo olha dinheiro esquecido congresso autoriza governo a recolher até 8,5 bilhões para fechar o orçamento de 2024 é pra fechar só em 2024 2025 vem mais que eu não sei é tudo surpresas surpresas mil entendeu surpresas desagradabilíssimas surpresas que furam nosso bolso pelo amor de Deus a gente tá correndo correndo assim procurando alguma melhoria o negócio e vão ver uma estacada dessa assim por isso que eu digo você corra conforme proposta titulares terão até 30 dias após a publicação da nova lei para resgatar os recursos caso contrário o dinheiro será direcionado ao tesouro nacional e haverá prazos para contestação gente aí eu pergunto a você será que o nosso representante maior aqui do Brasil ele vai assinar ou vai dizer não eu não vou assinar não eu vou vetar ele pode dizer assim ele pode dizer isso aqui gente o representante maior da nossa nação brasileira pode muito bem dizer isso aqui tá aqui ó foi aprovado o senador aprovado aqui que o gover que termina com N-O gover que termina com N-O pode pegar o dinheiro meu dele da gente que esqueceu ele pode pegar pra ele depois que for aprovado depois que o senhor assinar com a sua com a caneta ele pode muito bem como é que eu disse agora vetar dizer assim não não vou assinar ele pode ele pode vetar completamente integralmente ou pode vetar em partes alguma modificação né ele pode dizer assim não não vou fazer isso porque esse dinheiro é do povo esse dinheiro não é meu esse dinheiro não é de Haddad esse dinheiro esse dinheiro não é do gover que termina com N-O esse governo não é de Xuxa esse dinheiro não é não é de Luciano Huck não 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 senhoras e senhores esse dinheiro é do povo eu não concordo com vocês que votaram esse projeto não eu não concordo não tem outros meios para quitarmos as dívidas tem outros meios para para agariarmos recursos sem precisar de tantos impostos em cima do povo não eu não vou assinar isso porque eu não acho que o povo merece isso que o dinheiro é do povo eu estou dizendo aqui como se ele estivesse dizendo ele pode muito bem dizer isso gente ele pode se ele quiser ninguém sabe ele pode dizer isso ele pode dizer até eu dando um exemplo quer dizer companheiros que se você tem um dinheiro seu e guardou guardou na sua casa 500 reais na sua casa e passou um ano dois anos dez anos trinta anos sei lá aquele dinheiro continua sendo seu ou não é mais seu porque você esqueceu o dinheiro é dele companheiro o dinheiro continua sendo dele se passar trinta anos ah o dinheiro perdeu não é mais nem real agora já é real mega 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 plex real do futuro essa moeda real não existe mais mas é dele companheiro isso é o representante maior da nossa nação falando eu estou conjecturando exemplificando aí ele pode dizer não vou assinar não vou porque não é por aí que se resolve não é não vou assinar é do povo pelo contrário eu vou incentivar incentivar os meios de comunicação a criarem propagandas constantemente semanalmente diariamente orientando o povo a buscar esse dinheiro eu vou orientar eu vou mover aqui uma forma de ficar incentivando né a população a procurarem a procurar esse valor porque tem muita gente falando de tal tem um negocinho lá pra você mandar vou mandar uma cartinha pra casa das pessoas um e-mail contactar com as pessoas dizendo ei tem um dinheiro esquecido seu aqui homem é isso que eu vou fazer olha gente agora voltando pra Sato Araújo ele pode fazer isso a gente não sabe ainda se ele vai assinar ele pode ter essa ideia que eu estou dando aqui você está entendendo ah pois é isso não se preocupe você que tem conta corrente conta poupança ativa que você está movimentando não é não é pra ir não é por aí não é as esquecidas as contas que não tem mais movimento entendeu mas tá aí vai ao Banco Central tomara que ele não assine mas eu não sei se ele vai assinar diga aí vai assinar ou não assina é é isso aí eu sou Sato Araújo TV Paraú forte abraço e até a próxima se Deus quiser